É só ligar a câmera que o barulho começa. Oi, querida! Hoje eu vim falar sobre um assunto que pouca gente fala, tá? Mas que é preciso ser falado, tá? É preciso ser colocado na mesa! O que é essa vergonha que as pessoas estão tentando de fazer cocô? Esses dias eu tava lá de boa, né, no Snapchat. Aí minha cunhada, linda e maravilhosa, beijo, Luisa Motta, ela disse que tava com muita vontade de cagar e que eu não tinha cagado. Porque ela tava na casa de uma amiga e na casa da amiga tava a irmã e o namorado da irmã e ela ficou com vergonha de cagar no banheiro e ficar pedido lá. E aí ela tava passando mal, passando perrengue, suando frio. E aí eu tinha que ficar com vergonha de ir no banheiro. Gente, isso faz mal pra saúde. Não sei, não sei se faz mal pra saúde, deve fazer. E eu não sei se eu falei nos 50 faz sobre mim, mas um dos meus seus preferidos é cocô. Eu adoro falar sobre cocô. Gente, tem que parar, eu acho, de ficar com vergonha do que é natural, do nosso corpo, sabe? Tipo, gente, as pessoas fazem cocô. Todo mundo faz cocô. Então, só vai, não passa aperto, não fica passando aperto. Porque passar aperto ninguém merece. Ai, vai fazer barulho. Mas, gente, faz barulho, as coisas fazem barulho. Acontece, né? Faz barulho, cai na água, faz plofit. Normal, todo mundo faz barulho, tá? Cocô da Beyoncé, gente. A Beyoncé faz cocô. Cai ali, o cocô faz plofit, faz pede. É Beyoncé, gente, eu juro, eu juro. Para de ter vergonha de fazer cocô. Vai fazer cocô na escola, sim. Vai fazer cocô no trabalho, sim. Vai fazer cocô na academia, sim. Vai fazer cocô na casa do namorado, da namorada, sim. Eu tive muita vergonha de fazer cocô num lugar público, até pouquinho tempo atrás. E a minha mãe falava exatamente isso que eu tô falando pra vocês agora. Eu ia pra casa do namorado, ficava lá o dia inteiro ferrada, com uma cara de enfesada, literalmente. Porque eu tive vergonha de ir no banheiro e fazer barulho. Hoje em dia eu não tenho muita vergonha, não. Foda-se. Por que que você vai ficar prejudicando aí seus interiores, entendeu? Só por causa de vergonha de cheiro, de coisa, de barulho. Coisa que todo mundo faz todo dia. Então pode parar de ter vergonha, tá? Não é pra ter vergonha antes de fazer cocô, tá? Era só isso que eu queria dizer. Se vocês quiserem que eu pare de fazer vídeo sobre cocô, eu só vou falar aqui nos comentários. Porque da última vez que eu fiz vídeo ensinando a limpar a bunda com rolinho, eu perdi 20 inscritos só naquele dia. Então eu acho que as pessoas têm um pouco de bloqueio ainda com cocô. Não sei porquê, porque vai todo dia, né? Não era pra ter. Mas enfim. Dá joinha no vídeo se você gostou do vídeo. Compartilha pra que mais pessoas saiam disso. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se inscreve no canal.